Acompanhe a gente aqui no canal Fazenda Cis Maria, tudo bem? Bom, para começar o vídeo de hoje, vim dizer que estou de férias Quanto tempo não sei o que são férias, mas enfim E vou passar as minhas séries aqui, talvez umas duas, três semanas aqui na roça Então a gente vai poder ter mais tempo, poder cuidar melhor das nossas coisas E depois vou fazer um relato para vocês, vou filmar os nossos dias aqui, como vai ser E tudo o que a gente faz, nossa rotina mesmo, para vocês irem acompanhando Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo O inscreva-se é um botãozinho vermelho E ative o sininho, o sininho você recebe todas as notificações de todos os vídeos que são postados aqui no nosso canal Assim você não perde nenhum conteúdo Então acompanhe comigo essas minhas séries, a minha rotina aqui na roça E eu espero que vocês gostem Como vocês sabem, eu não sou uma pessoa que nasci na roça Eu sou uma pessoa da cidade Então talvez alguém que seja da cidade também, que esteja morando na roça Se identifique com esse vídeo Ou se você conhece algum amigo ou amiga, parente que é da cidade E foi para a roça, ter uma vida mais tranquila, ter uma vida no campo Compartilhe esse vídeo, talvez ele se identifique E se inscreva no nosso canal também E a gente possa compartilhar uma amizade nova Certo? Então acompanhe comigo Agora eu vou dar um banho nessa Pig Pão Que essa cor não é dela Que diferença Que uma boa roçada não faz, hein gente Olha isso Com os cuidados que a batata estava exigindo da gente Muitos serviços que são essenciais, básicos Como por exemplo roçar em volta da casa Não que estavam sendo deixados para trás Mas a gente estava dando menos atenção Agora que a batata está quase no seu Finalmente, certo? Precisa de um pouco menos de atenção A gente passa a cuidar melhor aqui agora Eu vou para a horta agora Vocês gostam de ver a horta? Eu particularmente sou apaixonada Então vocês gostam da horta? Já deixa um like aqui É porque tem muita gente também Que não sabe de onde vem os legumes E as verduras que são consumidos, né? Então a horta, filmar aqui É um jeito de mostrar para vocês De onde vem as coisas que vocês comem Apesar de aqui a gente não vender ainda A princípio é só para consumo pessoal Nosso, da nossa família Mas a gente tem um intuito sim De quem sabe começar a vender E espalhar um pouco da Fazenda Cismaria por aí Então acompanha comigo aqui os cuidados E se você é novo Já se inscreve aqui no canal Deixa o seu like e vambora Vou chegar um pouquinho de terra E dar uma capinadinha Entre os pezinhos de abóbora Para dar uma limpeza, né pessoal? Limpeza então aqui nas beterrabas E gente, eu vou ter que aterrar um pouquinho Mas olha aqui Essa também Olha Tem umas que estão lindas E hoje eu ainda vou fazer Um suco de beterraba Hum, beterraba com limão É muito bom Cenoura Olha que gracinha Olha essa aqui daqui de trás Vou deixar o vídeo aqui no card De quando a gente plantou essa cenoura Foi o Marcelo inclusive Que plantou ela bem de manhãzinho Olha o tamanho dessa aqui Essa aqui está linda Hum, pessoal Estou aqui então na nossa horta E vim apanhar uma cabeça de alface Para o nosso almoço Hoje o nosso almoço vai ser baseado Em praticamente tudo que a gente tem aqui na horta Vai ser mais uma salada Um reviradinho de ovo Com algumas coisas que a gente tem Já na geladeira Então vocês acompanham aqui Vou retirar algumas coisas da terra Que vão direto para o prato E depois eu mostro o resultado final do nosso almoço Essa cabeça Já vai Também vou pegar umas folhinhas aqui de couve Para a gente fazer um suco Então vou pegar As mais comidinhas mesmo Certo? Bem bem Par orgulho Deu ... Deu ... ...